Música 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 Coração em cor, coração de amor Coração em cor, coração de amor Chegando, perdendo, passando, virando, virando, virando Chegando, perdendo, passando, virando, virando, virando E se apresentando com os seus encantos E se apresentando com os seus encantos Rainha que vem da floresta, tem gente que for trabalhar Rainha que vem da floresta, tem gente que for trabalhar Cabo pra guerreira, mamãe churema Cabo pra guerreira, mamãe churema Cadendo os velhos das matas, é coisa que vem da lula Cadendo os velhos das matas, é coisa que vem da lula Viva a gratidão, viva o amor 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 Saúl es velho, saúl encantou A gratidão, viva o amor Carre lastre, amosa, 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 demor A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL